O recado do telespectador, DDD3399111443, a turma tá que responde lá, né? É o que vai acontecer chegando uma vaca na hora da refeição, vai vendo, hã? Olha, imagina, você tá ali, eu perguntei isso aqui, ó, porque aconteceu, o Antônio contou pra gente aqui, a vaca desceu lá, dentro da casa da pessoa, diz o Nike que fosse na hora do almoço, você cortava um bife, depois vendia a vaca, ah, pela mão, deixa eu ver aqui, Ah, verdade, inclusive os senhores fazem parte disso aqui, Oi, Nico, hoje é o dia do repórter, é fotográfico ou cinematográfico, fala? Hã? É cinematográfico? É chamado? É cinematográfico e fotográfico, é cine... Hã? Ah, diz o Evanic, que não é a mesma coisa não, aí, Dani, Porque o Flavinho chegou lá e deu um recado pra nós hoje, falou É dia do repórter cinematográfico que ele falou, Dani É igual, mas é diferente, usa a câmera... Enfim, Dani, eu não entendi o que você quis dizer, eles pediram pra colocar, essa câmera também filma Dia do repórter cinematográfico Parabéns a todos dessa maravilhosa profissão Como é o nome lá, Gabigol, da sua amiga que é repórter cinematográfico também? Gabigol, teu amigo, vou falar aqui José Honorato Hector Nascimento Flávio Mota Victor Queen Rodney Ferreira Jackson Rica Bob Alves Wellington Cunha Faltou mais algum? Josué Lamonia Alves Evanic Pode falar a verdade, o Abraão também é isso Hoje ele não exerce a função, mas ele é Sabia? Tem mais alguém? O Bebiano também, o Bebiano já foi até aqui, câmara do estúdio Você lembra, Bebiano? Você foi rodar a câmara aquele dia? Não foi até o final? Próxima, obrigado, Dani Boa tarde, Nico Já penso na vaca caindo do céu Ó, pô, do telhado É o maná, Deus que enviou, rapaz Bem na hora do almoço aqui em casa, seria uma bênção Porque são seis crianças Ah, Ângela do Bar Vitória Ê, Ângela É nessa hora que essa vaca caiu do céu Barra do telhado É que eu chego também Oxe Quem é que não queria isso? Próxima Ela aí, ó Nico, a minha mãe, Maria Jesus Aguiar do Bar Turmalino Espera todos os dias esse momento Pra te dizer que ela gosta muito de você Da sua equipe e da sua família Que Deus abençoe a todos Olha Beijo pra Dona Maria Tamo junto Beijo pra ela e pra turma aí no Turmalina Ah, o pastor Heber lá É Boa tarde, Nico O próximo será o seu Que o eterno Deus abençoe vocês do BG em Cristo Jesus Heber Santiago de GV É o pastor do Saulinho Hã? Não, ele falou que o próximo desenho vai ser o meu Desenhar Esse é ele, o pastor Heber Olha lá Ele é galo doido Pastor do Saulinho Próxima Eu tô esperando o meu, hein Nossa, que trem chique é esse aí, hein Quanto casais? Não é não? Deixa eu ver o que que é Sou o Sebastião Do Bairro Ideal, hein, Patinga Ligadão no BG Brincadeira feita pelas esposas No aniversário de nosso amigo Roberto Salomão Da esquerda pra direita Esquerda pra direita é onde, Lamonê? Esquerda pra cá Vamos lá, da esquerda pra direita Escalando Eduardo Cristina Sebastião Cléria Geraldo Sônia Roberto E Celeste Gostei dessa resenha E se tivesse convidado eu tava dentro também E depois, hein A vaca caiu sobre a mesa onde eles estavam Aí, aí, aí é churrasco Próxima, um beijo pra eles aí Olá, Nico Aqui é Juan De Patinga Manda um abraço pro meu coroa O Alexandro Nico, você nota Mil e um Aí sim Um abraço pro seu coroa Alexandro Aí, coroa Olha o menino te abraçando Olha o menino te abraçando, Juan Boa tarde, Nico Estou assistindo ao PG Aqui em Portugal Um abraço a todos os valadarenses Portugal É, hoje eu recebi uma mensagem lá de Portugal Pelo Instagram Só não recebi o euro Mas a mensagem chegou Próxima, um beijo pra vocês aí Em Portugal Ué Olha lá, ó Boa tarde, Nico Parabéns pra você e pra equipe da TV Leste Que sempre trabalha Pra trazer o melhor da informação Na nossa região Sempre buscando melhorias Uma ótima semana pra todos nós Um abraço Júnior de Toflatone Bairro Indaiá Ó, Júnior Depois você manda aí Onde é que tá esse Esse visual aí Onde é que tá esse visual, hein, Lamone Hã? Ele falou que é Toflatone Mas eu não sei onde é que tá Próxima Boa tarde, Nico Sou Amarildo Moro no bairro Bom Jardim E Patinga Gosto muito do Balanço Geral Que me mantém bem informado Com notícias confiáveis E de credibilidade Desejo que Deus continue Derramando muitas bênçãos Sobre sua vida Sobre todos Da grande família da TV Leste Amarildo do Bom Jardim Obrigado, viu, Amarildo Com suas palavras, viu Continue com a gente É isso Nos fortalece É importante um beijo pra todos aí Lá no BJ Em Ipatinga Vem comigo aqui O Balanço Geral Tchau, tchau